Pessoal, como todos vocês devem estar sabendo agora, infelizmente aconteceu uma explosão no Líbano, em Beirute, ontem. A gente veio dar essa notícia pra você de como que tá as coisas agora. Olá pessoal, eu sou o House e que em primeiro lugar, deixa aquele like pra gente, se inscreve no nosso canal, a gente tá trazendo notícias diárias pra você aqui. E lembrando, se você quer receber notícias todos os dias, várias novidades, como você pode estar ganhando dinheiro diariamente, acesse nosso site www.marshishouse.com.br Mas vamos pra notícia agora. E pessoal, ontem aconteceu uma tragédia no Líbano, acabou acontecendo uma explosão lá, que todos vocês viram, o Fernando vai estar colocando pra você as imagens. Uma explosão totalmente gigantesca, vem aquela nuvem de fumaça, que querendo ou não, assusta qualquer uma, qualquer uma pessoa fica assustada com aquilo. E é muito parecido com o que aconteceu em Chernobyl, né? Porém graças a Deus lá, não eram produtos químicos, era um galpão com coisas explosivas, porém não eram produtos químicos. Mas mesmo assim, causou um estrago muito grande na cidade, sem contar que eles agora também estão tendo que lidar, tanto com os estragos que aconteceu lá, como também com a pandemia. Querendo ou não, ainda tem a pandemia de Covid, agora muita gente vai estar indo nos hospitais que estão feridas, tem muita gente que morreu, infelizmente. Mas são mais de 3 mil pessoas feridas, porque os destroços voaram pra tudo que é lado, teve carro que foi arremessado pro lado, gente ferida por causa dos vidros do carro, prédios que foram destruídos, praticamente as janelas de vidro não aguentaram a pressão, estouraram. Então muita gente mesmo ficou ferida e eles estão tendo que lidar com isso, mas essa pandemia que não tá fácil. Já não tá fácil pra ninguém a pandemia e acontece mais isso no Líbano, então a crise econômica deles vai ser muito mais forte, muito mais pesada lá naquela região. Sem contar que agora onde aconteceu esse desastre, eles colocaram lá como zona de desastre, né, pra várias pessoas se afastarem daquele local, que ainda é um local perigoso, ainda tem várias pessoas desaparecidas. Não se sabe a quantidade de mortos que tem lá, é mais ou menos, pelo que a gente tenha visto, 70 ou mais mortos agora, que tá ficando mais atualizada essa notícia, né. Vários prédios foram destruídos, carros jogados, então, infelizmente, a crise econômica lá vai acabar piorando muito agora, os hospitais vão ficar lotados, então, a gente reza pra que achem mais pessoas, as pessoas se fiquem bem e não chegue a acontecer essa tragédia de novo, porque, pelo que falaram, talvez isso também não pode ser que seja um acaso, uma coincidência, como pode ser também que acabe tendo sido um atentado terrorista aí contra o governo libanês, não sei dizer, mas, quem sabe, né, a gente reza pra que isso não aconteça de novo. Então, pessoal, é isso aí, deixa aquele like, a gente trae notícias pra você aí todo dia, então, tamo junto, valeu!